O pau torando entre Tina e Kay Alves e aí o cowboy se mete para defender a sua amada Kay Alves. Após Tina e Kay terem um bate-boca e Kay tirar Tina do sério, chamando ela de garota, cowboy entrou no meio da briga e afirmou que Tina parecia que tinha 15 anos de idade. Tina afirmou, eu sou mãe, tenho 29 anos e experiência de vida, e que não iria admitir eles falarem assim dela. O pau torou, o cowboy entrou na treta da Kay Alves para defendê-la, e a Tina não gostou, que falou que era para falar com a mão dela, e começou essa discussão entre eles, que foi generalizada. Kay versus Lari, Kay versus Tina, cowboy se envolveu na briga, Fred Micaz também entrou. Então foi treta. Se tem uma coisa que rendeu, é isso, a casa dos eliminados está rendendo. E muito, gente, e muito. É, parece que o boneco se acertou dessa vez, hein. Que loucura, velho. Está muito animado, velho. Está melhor do que a outra casa. É, parece que o boneco se acertou dessa vez, é isso, 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 é isso. É, parece que o boneco se acertou dessa vez, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É, parece que o boneco se acertou dessa vez, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Obrigado.